Na vida existem altos e baixos, começo, meio e fim, e existem momentos em nossas vidas que achamos que é o fim, que você se sente realmente triste, deprimido, coisas acontecem na sua vida que você nunca imaginou que poderia acontecer, e a tristeza, claro, ela invade o coração, porque nós somos seres humanos e temos as nossas limitações e as nossas dificuldades, e o que eu passei nos últimos três meses realmente me fez refletir, e é por isso que eu decidi que eu tinha que vir aqui conversar com vocês, depois de ter ganhado mais de meio milhão, eu não poderia parar, eu não poderia desistir. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, aqui do canal Ronaldo Magnato Oficial, muitos de vocês devem estar preocupados comigo, né, porque eu fiquei vários meses, praticamente três meses sem gravar vídeos, aliás, soltei um vídeo aqui no canal há duas semanas atrás, né, dizendo o que estava acontecendo, principalmente, né, trazendo para vocês uma situação, né, onde um canal aí postou, né, que eu teria até morrido, né, gente, misericórdia, né, então eu gravei um vídeo, trouxe para vocês e disse que não, que eu estava vivo, graças a Deus, e o vídeo está aí com quase 20 mil visualizações, então gratidão a todos vocês, né, e depois de três meses, né, gente, eu realmente resolvi abrir o jogo para vocês e conversar com vocês e dizer por que que eu sumi do canal, por que que realmente eu fiquei tantos meses sem gravar, né, porque eu ganhei meio milhão, né, isso todo mundo sabe, vocês que acompanham aqui o canal, sabe que o quanto eu me esforcei, né, durante esses anos todos para estar aqui com vocês, comecei os meus vídeos, né, gravando lá nos Estados Unidos, quando, né, era simplesmente um sonho ainda, né, gente, e o canal, de um dia para o outro, começou a dar muitas visualizações, muitos inscritos, e eu realmente me empolguei porque era um sonho, né, ter tantas pessoas aí do meu lado, escutando o que eu tinha para falar, escutando as notícias, né, que inicialmente foi o que eu tinha disponibilizado aqui no canal, né, vocês sabem que esse canal sempre foi um canal de notícias do mundo artístico, né, falávamos também um pouquinho de política, mas 90% era realmente falar sobre os famosos, sobre a vida artística em geral, né, na musical, enfim, eu pude trazer para vocês aqui milhares de vídeos no canal, e isso realmente me deixou muito feliz, né, em fazer aquilo que eu gosto, né, que foi sempre trabalhar com a comunicação, né, eu no Brasil, né, antes de ir para os Estados Unidos, eu trabalhei em rádio, né, durante muitos anos, e eu sentia muita falta disso, né, gente, depois de 25 anos morando nos Estados Unidos, eu busquei uma maneira de voltar a trabalhar na minha área, né, que é a comunicação, e deu muito certo, né, aqui no canal, nós chegamos em pouco tempo a quase 140 milhões de visualizações, né, entre todos os meus canais, e isso é poucos, né, que conseguem alcançar um número tão grande como esse, né, gente, tem mais de um ano, né, que eu deixei os Estados Unidos, voltei para o Brasil, e eu vim para cá né, porque eu realmente queria voltar às minhas raízes, tentar me adaptar novamente ao Brasil, porque todos sabem que depois de 25 anos morando fora do Brasil, não é fácil a readaptação, né, não me arrependo de ter vindo, claro que se eu quiser ir para os Estados Unidos, é só comprar passagem e viajar, né, graças a Deus, por ter documentos daquele país, mas hoje o que eu quero realmente é estar aqui, eu estou até gravando um vídeo aqui no meu sítio, né, que eu comprei um sítio aqui no norte de Minas, e estou muito satisfeito, né, gente, e eu ganhei meio milhão, mais de meio milhão, né, de inscritos durante estes três, quase quatro anos de canal, e eu quase realmente desisti aqui do canal, gente, porque alguns meses atrás também eu passei por uma situação aqui, onde eu não desejo para ninguém, tá, mas graças a Deus eu consegui superar, e hoje eu estou aqui trazendo para vocês esse comunicado, né, gente, que a partir de agora aqui no canal, todos os dias eu estarei trazendo vídeo para vocês, mas nós vamos mudar, nós vamos mudar, eu vou continuar trazendo para vocês entretenimento, eu vou continuar trazendo para vocês aquilo que realmente vocês gostam, mas de uma forma diferente, nós vamos falar de gente, de seres humanos, de pessoas, de vidas, de histórias, e a região onde eu moro é uma região que eu acredito que eu vou conseguir fazer a diferença na vida de muitas pessoas, então eu gostaria que se você ainda não é inscrito no canal e está vendo esse vídeo, se inscreva, porque as emoções serão muito grandes, tá bom, e o que eu tenho para dizer para vocês é que eu quase perdi realmente a motivação de estar fazendo vídeos, né, pelas situações que eu passei aqui nos últimos meses, mas graças a Deus, né, eu acho que o mais importante é a gente ter Deus no nosso coração, porque é Ele realmente que nos dá sabedoria para entender que nem todo mundo vai gostar da gente, e quando você é um sucesso como eu sou, né, com mais de meio milhão de inscritos, 140 milhões de visualizações, isso realmente acaba incomodando muitas pessoas e elas buscam de todas as maneiras te destruir, né, e colocar às vezes até as pessoas contra você, né, infelizmente o sucesso ele incomoda e é algo que eu já deveria saber, né, mas um dos motivos que eu resolvi vir para o Brasil, né, gente, era para estar perto do meu povo, né, estar perto dos seres humanos, né, por sempre escutar que o povo brasileiro é um povo mais carinhoso, um povo amoroso, um povo que tem aquele calor humano, né, mas existe também, né, pessoas do mal e pessoas do bem, pessoas que te querem ver bem, pessoas que sorrim para você, mas de, em realidade, querem a sua destruição, isso existe em qualquer parte do mundo. Eu quero dizer que eu amo vocês, gratidão enorme por tudo que vocês fizeram por mim nos últimos três, quatro anos aqui no canal, eu acredito que, é, graças a Deus, Deus, mas também, né, principalmente vocês, né, gente, que não abandonou o Ronaldo em nenhum momento, né, sempre aqui com poucas visualizações, muitas visualizações, né, vocês sempre estiveram aqui do meu lado e, pra mim, uma satisfação enorme dizer pra vocês que eu estou de volta e que, a partir de agora, então, as emoções conhecerão em dobro, né, serão em dobro, porque vocês não vão ver só notícias, né, vocês vão ver a verdade, a realidade, o que é realmente amar ao próximo, né, sem realmente esperar nada de ninguém, porque, na maioria das vezes, né, a gente faz o bem e a gente pode esperar, né, do outro é simplesmente um sorriso, um abraço, né, um obrigado, né, e é isso que eu sempre busco, né, as pessoas que me conhecem sabem que, as pessoas que já passaram pela minha vida aqui no Norte de Minas, onde eu estou morando atualmente, é, eu fiz de todas as maneiras, né, de, pra ser realmente um bom ser humano, ser uma boa pessoa, sabe, é, eu gosto de, sabe, retribuir o carinho que eu recebo e, a, eu não vou mudar, né, não é, é, as pessoas fazendo o mal pra mim, né, gente, que vai fazer com que eu realmente, é, é, deixe de ser esse ser humano maravilhoso que eu acredito que sou, então, se você está vendo esse vídeo e é aqui do Norte de Minas, na cidade de Jaíba, aqui no Projeto Jaíba, aqui na região onde eu estou morando, eu gostaria muito que você entrasse em contato comigo, eu gostaria muito de te conhecer, de visitar, contar a sua história, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo pra que vocês me chamem lá e será realmente uma satisfação enorme a partir de agora, é, não só ter um conteúdo diferente aqui no canal, mas fazer a diferença na vida das pessoas. Amo vocês, obrigado sempre pelo carinho, obrigado pelos mais de meio milhão de inscritos, obrigado por me proporcionar tanta alegria e nunca, nesses vários anos que estamos juntos, ter me abandonado, vocês são especiais e eu sempre vou levar cada um de vocês no meu coração. Agora eu vou deixar pra vocês algumas imagens desse paraíso onde eu estou morando. Até amanhã no próximo vídeo, eu amo vocês! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal